A minha filha mora aqui em Parnamirim e eu moro em Natal. E sempre que ela precisa, eu estou por aqui. A gente não vai ter trânsito, a gente vai ter um transporte de qualidade, que vai levar a gente sentadinha, temos um conforto. E melhoria também ao nosso bolso, ao custo, que para mim é muito vantajoso. Olha, essa obra tem um significado para a região metropolitana da cidade do Natal, porque ela vai permitir que as populações dos municípios de São José do Micribu e de Nisa Floresta, que moram nesses municípios e trabalham em Parnamirim e Natal, tenham uma redução de mais de 50% do seu custo de transporte. A demanda reprimida é enorme. As passagens desse trecho no modal rodoviário ultrapassam os R$ 4. A gente vai chegar nesse local com uma passagem de R$ 2, num trecho que não recebe investimento há mais de quatro décadas. Depois desse investimento, a maior malha ferroviária do Nordeste será a malha ferroviária do Rio Grande do Norte. Eu amo andar de trem, é muito gostoso. Você vai ter maior comodidade, porque são vagões com ar-condicionado. Você vai ter regularidade, porque o trem tem horário. Você vai ter um conforto e uma diferenciação no processo. Isso vai resultar, certamente, na melhoria da produtividade dessas pessoas que trabalham. É um transporte de qualidade e, para mim, é muito gratificante. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto